No Tag de Volta hein galera, sem mais delugas, vamos começar o vídeo aí, mostrando mais um jogo que o Neymar jogou aí contra o Mônaco, que jogou um partidaço, eu não tinha trazido aqui ainda no canal falando sobre, então vamos ver os lances desta partida. Jogo aí que o Neymar fez um gol e deu uma assistência. Tá, nós, cara o Neymar que vem aí demonstrando um ótimo futebol nessa temporada, um ótimo futebol, é o que eu digo, ele vai levar o PSG a título desse ano hein mano, aí caralho, foi o Di Maria hein, Di Maria no chute não tem né cara, o bicho pode não jogar tanto assim, mas chuta muito bem. Caramba mano, isso aí parece que tinha sido gol hein velho, carai, brabo o chute dele. Olha lá, isso aí foi muito pouco, quase quase o Neymar, ele consegue fazer o gol mano, no carrinho. Desviou por muito pouco, ele tá demonstrando muita raça né galera, muita raça em qualquer jogada, qualquer jogo, tá demonstrando muito. Aí chute do Neymar. Mano, cê é louco. Até as cobranças de falta dele tá ficando bem mais perigosa do que sempre foi né. Olha lá, olha Neymar, Neymar entrando de letra. Abusadamente mano, abusadamente cara. Ousado demais mano. O Mbappé, ele pedalou, pedalou, tentou fazer o dele, mas não rolou. O Mbappé também tem muito a evoluir cara, eu gosto muito do futebol do Mbappé. Ali ó. Falando nisso, gol aí do Mbappé. Pegou a bola ali, enfiada, arrancou e fez o gol aí depois daquela arrancada fantástica. Criado no princípio do domingo, fez três gols e pode chegar o gol de empate, pegou o Mbappé. Rapaz, o Mônaco não é ruim não velho. Aí. Mano, o gol, que gol cagado velho. Mas foi, tava impedido. Não sei não aquele gol dele aí mano. Foi estranho. Por enquanto o jogo aí 1x0 PSG né mano. Neymar. Tocou aí nas mãos do goleiro. Penalte. Pênalti para o Paris. Jogada individual de Kuzawa. Grosseria. Caramba. Grosseria falta de recurso de um bom jogador campeão. Na semana o principado de Moura. E lá vai Neymar novamente. Partiu Neymar pra bola. Mano. No cantinho. Contrário do goleiro. É abusado menino. É abusado. Tá jogando muito cara. E mandou ainda ficar quieto. Acho que as críticas né mano. Fez aqui assim pras críticas. Mais ou menos isso. Olha lá mano. Mbappé pra fora. Cara. É o que eu digo mano. Por isso que eu não sou. Eu sou fã do Mbappé. Cara. Por isso que eu não faço os vídeos. Nosso Mbappé. Mano. O Mbappé erra muito gol. Que não se perde. Tá ligado. Coisas que o Neymar ali não iria perder. Então ele tem. O Mbappé eu vejo que tem muito mais oportunidade. Ele erra muito mais cara. As oportunidades que o Mbappé tem mano. Ele erra muita cara. Mas claro. Ele faz uns gols. Faz uns golaços também. Mas mano. O Neymar tá à frente do Mbappé. Mas eu acho que ele vai evoluir muito ainda. Cara o Neymar podia ter se metido naquela bola ali. Mas ele não quis velho. Ele não quis. Não acredito cara. Impedido também. Não tava. Boa. Foi gol. Foi gol sim. Ah tá. Nem o Neymar tava. Neymar foi. 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 Não. Pode ir meu colega. Pode ir. 3x0 para o Paris por enquanto. E aí saída horrível do goleiro. E foi lá então. E o PSG tomou o gol. E assistência do Neymar. E Mbappé. Mais um dele. Ele não tinha pro goleirão né mano. Já era. 4. 4x1 né. Mas galera. Então o vídeo vai ficando por aqui. E lembrando. Pra quem não conheceu o canal ainda mano. Se inscreve aí. Deixa aquele like. E tá rolando sorteio lá no meu canal. Que dia 1º de fevereiro. Eu vou sortear no meu Instagram. O sorteio é de uma camisa de futebol do time que vocês escolheram né. Então entra no meu Instagram lá. Me segue. É MarlonNTG. O link tá na descrição também. Direto desse link aqui. Onde vocês vão participar né. Vão estar fazendo as regras. Seguindo o Jersey's Underline PB também. Que tá aqui na descrição. Sigam as regras. E vocês já estarão participando. Beleza? Galera. Então muito obrigado a todos por terem assistido esse vídeo. Não se esqueçam de comentar. Que é muito importante. Que vocês acham do Neymar. Se ele tá jogando muito bem. Ou se vocês acham que ele tá deixando a desejar em alguma coisa. Mas comentem que é muito importante. Beleza? E se inscrevam aí. Porque mano. Eu vou estar trazendo bastante vídeo nesse segmento. Então se vocês gostaram. Se inscrevam. Que a tendência aqui vai ser só melhorar. Beleza galera? Forte abraço. E até o próximo vídeo. Falou. Fui.